Trontal com o pé na linha frontal, com o pé direito, o pé esquerdo um pouco à frente, olhando para a bola, mãos na cintura, foi autorizado, tomou distância, correu para a bola, perna direita, bateu para o gol, valeu o gol, valeu o gol, tá lá, tá lá, tá lá! Gol, gol, no furacão do Paraná, esse 2014, Bruno Mendes bateu bem o pênalti, bateu forte, William Mendes de um lado para o outro, estufa a rede ao Viverde, Bruno Mendes cobrando o pênalti aos 38 minutos, Bruno Mendes é isso, tem que ser desse jeito, é assim que a galera dedicada gosta, sempre que puder, para o gol, Bruno Mendes, ou para o Atlético 0-1, Curitiba é buzidaço, chebolé! A zaga do Curitiba, tira, dá sobra, ajeita, Crislan, na frente, para Coutinho, devolveu, na cara do gol, livre, vai para o gol, olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Gol do Furacão no Paraná, esse 2014, Marcos Guilherme, numa bola enfiada no meio da zaga, chegou bem o Atlético aí, hein, bola de pé em pé, toques curtos, ele apareceu livre, teve tempo para olhar a saída do goleiro, escolher o campo e ampliar o marcador, o Atlético 3-5-9, Marcos Guilherme é o nome do gol, é buzidaço, chebolé! Alimenta, via de fundo, vem para o cruzamento, colocou na área, chegava o Bruno Fulano, antecipou a zaga, tirou, botou a bola, o Atlético que pressionou o Bruno Fulano, ganhou na cara do gol, vai fazer o gol, bateu para o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Gol do Furacão no Paraná, esse 2014, Bruno Fulano! Bola na ponte, Hernani ganhou uma bola quase perdida, ele conseguiu cruzar, por subir o Bruno Fulano, tentou o toque de cabeça, não alcançou, a zaga tentou tirar, bola voltou para o Bruno Fulano e ganhou! Ele ganhou do zagueirão e ficou livre na cara do William Menezes, a 26 para ampliar o marcador no Atlético 3-5-9, é buzidaço, chebolé!